Pra mudar, missão gay, missão gay, missão gay, missão gay, pra mudar Missão gay, missão gay, missão gay, missão gay, missão gay, pra mudar Missão gay, missão gay, missão gay, missão gay, pra mudar Missão gay, missão gay, missão gay, missão gay, missão gay, pra mudar Me chamei, me chamei, me chamei, me chamei, me chamei pra mudar Não é somente, não é somente, não é somente